Vai realizar um sonho o Gil de Ferran, não perde mais o Gil de Ferran, passa Gil de Ferran, desce Gil de Ferran! E o Maurício vai lutando, lutando, lutando pela terceira posição, com três e a segundo, Maurício com o Gilminha terceiro! Mais uma vitória Brasil-Brasileira na Fórmula Indy! Uma temporada sofrida como essa tinha de terminar desta forma, é isso aí amarelinho! Tem de vibrar também com o amarelinho Gil de Ferran! Uma temporada cheia de azares, tinha que terminar desta forma, com uma vitória verde e amarela! Uma vitória merecida de Gil de Ferran aqui em Laguna Seca! Isso mostra pra você o que vai ser 1996, fique de olho nessa fera aí! Fique de olho em Gil de Ferran! Um piloto em fase crescente, uma fera, fera, fera do automobilismo brasileiro! Tem de vibrar mesmo Gil! Um sonho seu, do Jim Rao, de toda a equipe!